Vem sentar pro seu macho preferido Esse negócio de vem sentar também já tem Não, é só vem sentar, vem picada, vem pular Se você proibir o Zé Felipe de usar a palavra Sentar ele não faz mais música Não tem mais música, não tem mais música Se ele tira a Virgínia do clipe, não tem sucesso É o jacaré, jacaré Então vem sentar pro teu macho preferido Então vem sentar pro teu macho preferido Que se não se emocione uma noite eu vou sair Então vem sentar